Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E hoje nós voltamos com Mortal Kombat 1, o jogo que foi anunciado ontem. Sendo aí sequência, continuidade, reboot, sei lá, ninguém sabe mais. Mas aparentemente, pelo que disse o Ed Boon em entrevista hoje, esse game é um recomeço mesmo. E galera, é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo mais para mostrar para vocês. Eu sei que diversos colegas e canais já postaram, mas a gente aqui também está fazendo a nossa coberturazinha de maneira bem tímida sobre o game. E eu iria trazer, obviamente, os valores e configurações, os requisitos mínimos e... como é que fala, mano? Os mínimos e os aceitáveis. Não é esse o nome, mas esqueci. Para estar jogando no PC também. Foi divulgado o tamanho do jogo, bastante coisa. Então vamos dar uma olhadinha. Só que antes, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho da produção da estátua Collectors, que eles divulgaram hoje também, saca só. Eles mostraram aqui como é que a estátua da Collectors Edition, ela foi concebida, né? Ela foi produzida. E aqui a gente já vê o artista, né? Fazendo a modelagem 3D, mostrando como é que vai ficar, aí imprimindo a peça 3D. Porque eu achei bem legal isso aí. Galera, se preparem, porque daqui para frente, mano, o que a gente vai ter de informações sobre esse game não está escrito, mano. E isso é muito bom, né? O jogo vai sair dia 19 de setembro, tá? E tudo quanto é novidade que for relativamente interessante, eu vou estar trazendo para vocês aqui também. O canal não é um canal de nicho de luta, mas eu gosto muito de Mortal Kombat. Eu acho que vale a pena a gente estar trazendo as novidades que o game for mostrando, né? Então, essa é a estátua. Lembrando que a Collectors Edition, vocês podem estar pegando com a Sand Shipments Collectors. Eu vou deixar aqui no comentário fixado para que vocês possam ver, tá? Mas, ó, bonito pra caramba. Bonito pra caramba. Bom, vamos aos valores, né? Vamos aos valores. Galera, o jogo já está disponível. Hoje ele foi disponibilizado para pré-compra, pré-venda e tal. E, olha só, o valor dele, cara, da versão base do game é R$280,00, cara. Eu achei um preço barato se comparado aos demais lançamentos aqui, né? A gente sabe que lançamentos aqui no Brasil geralmente é R$300,00, R$350,00 e R$279,90 para um jogo de luta, né? Eu achei até que legal, tá? Achei que legal. Não é barato. Não entendam errado o que eu estou falando aqui. Não é barato, tá? Mas, se comparado a outros lançamentos, pô, tá num preço bacana. Já a versão premium, aí já é aquela cacetada mesmo, ó. R$449,00 na Steam. Pra quem for jogar o jogo no PC, então já saibam aí, ó. R$279,90 a versão base. E R$450,00, né? A versão premium. Aqui, galera, a gente já tem a confirmação de que o jogo, ele vai... A minha câmera tá atrapalhando aqui, mas, ó. Aqui a gente já tem a confirmação, tá vendo aqui do lado? Que o jogo não só vai ter legendas e interface em português, como, assim como o jogo anterior, ele vai ter dublagem. Ele vai ser um jogo localizado 100% em PT-BR. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Fora isso, galera, foi colocado aqui as especificações, ó lá, mínimos e recomendados, né? Galera, os requisitos mínimos pra você rodar o Mortal Kombat novo, né? Ele, ó... O processador. Um Core i5. Série 6, né? O AMD Ryzen 3 3100 ou Ryzen 5 2600. 8 GB de memória RAM. Placa de vídeo, começando aí com a GTX 980 ou a Radeon, né? RX 470. O DirectX 12, né? Ok. Isso aqui, eu não sei, cara, qual a engine que eles estão utilizando. Eu não sei dizer se é a engine 4 ou um Unreal 4 ou 5, mas tá exigindo o DirectX 12. Mano, 100 GB de espaço disponível. Caramba, cara. É grande. O jogo é grande. 100 GB, 100 GB. Já o recomendado, galera, olha aí. Cara, eu, olha, sinceramente, tá da hora pelos requisitos de sistema, tá? Olha aqui, pra você jogar ele como deve ser, né, digamos assim, um Core i5 da série 8 já roda. Um AMD Ryzen 5 3600, também é 8 de memória. Cara, olha a placa de vídeo, uma GTX 1080, cara. Então, com uma GTX 1080, você já consegue rodar o game... Deixa eu arrumar a minha câmera aqui. Você já consegue rodar o game tranquilamente como deve ser. Isso é bem legal. Não tá exigindo muita coisa, não. Mas o armazenamento aí de 100 GB, né? Isso aí eu achei... Mas legal, legal. Sinal que vai ter bastante coisa, né? Bastante conteúdo, sei lá, mano. Vídeos, coisas em 4K, história, sei lá. Fora isso, o valor dele nos consoles... No Playstation eu acho que não saiu ainda, cara. Eu vou até dar uma olhada. Mas no Xbox, 300 reais. Estão vendo aqui, ó. A versão base do jogo. E a versão premium também. Ué? Tá aqui, premium. Ué, tiraram? Da Xbox, tiraram... Deixa eu dar uma atualizada aqui. Vamos ver se só mudaram a página, né? Agora eu acho que vai. Foi. 470. Também é uma cacetada. Deixa eu dar uma olhada no Playstation. Eu acho que é a mesma coisa. Se eu pesquisar, né? Por Mortal Kombat 1 não aparece. Mas daí eu entrei no Google e coloquei. Aí o jogo aparece, galera. No Playstation, tá? No Playstation 5. O jogo tá custando 300 reais a versão base. Tá aqui, ó. 300 reais a versão base. E 470 a versão... Deluxe, né? A versão premium e tal. A melhor pedida é a versão base do PC, né? Mas quem não tem PC vai rodar, obviamente, nos consoles, né? Aí já é um pouquinho mais caro. Todavia, né? É aquele tipo de jogo que ainda vai ter outras coisas pra ser comprada, né? Principalmente lutadores, combat packs, essas coisas aradas todas. Comenta aí o que você achou do valor, cara. Eu... Não é barato, tá? Na minha opinião, não é barato. É caro. A única... A única versão mais acessível, ao meu ver, né? Ainda não é barato. Mas se comparado aos valores de jogos que estão sendo lançados hoje em dia, a nova realidade, o valor mais acessível é a versão base do PC. Pra quem vai comprar no console, que é casos como o meu, né? Aí a gente provavelmente vai da standard aqui. Galera, é o seguinte. Eu tenho comentado com vocês, né? Sobre a... A versão... Collectors, né? E ela foi liberada hoje também. Deixa eu mostrar uma novidade. Ó, saca só. Aqui eu tô vendo num site da GameStop, tá? Mas em outros sites também tem isso aí. Isso aqui, ó. Eu queria mostrar pra vocês. Esse bônus, tá? Quem tá comprando em lojas, né? Como a GameStop e tal. Se você comprar e mostrar, quando você for pegar o game, você mostrar o comprovante digital, tal, que você comprou, tal. Olha que legal, cara. Você vai receber um Steelbook extra. Com essa imagem aqui, ó. O Steelbook padrão da Collectors é esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Do lado da estátua. Brancão, com o dragão dourado. Bonito também, né? Mas se você for lá e levar o comprovante, olha, enquanto durar os estoques, né? Tem essa versão aqui também, ó. Muito legal, né? Muito legal. E se você tiver interesse, né? Em comprar Collectors e tal, essas coisas que vêm de fora, galera, não se esqueçam de falar com a Send Shipments Collectors, né? E o link eu vou deixar aqui no comentário fixado pra que vocês possam entrar em contato com eles lá. Meu amigo Jocilênio. É ele quem traz essas coisas pra gente. E é super de confiança, tá? Então, essas são as novidades. Conforme forem saindo, a gente vai fazendo vídeos pequenininhos como esse aqui, explicando pra vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.